O secretário permanente do Ministério da Indústria e Comércio, Jorge Jairossi, informou recentemente que Moçambique deverá submeter a sua oferta tarifária até junho próximo ao Comitê de Coordenação da Zona de Comércio e Livre Continental Africana, ratificado em dezembro do ano passado. Segundo Jorge Jairossi, Moçambique, ao ter assinado e ratificado o acordo, deu mais um passo consequente à abordagem de cooperação econômica assente na maior integração da sua capacidade competitiva no sistema do comércio internacional. Importa referir que quando Moçambique aguardava a ratificação pela Assembleia da República no ano passado da resolução do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana, Silvino Moreno referiu-se ao acordo como um instrumento que vai impulsionar a competitividade do comércio livre de bens e serviços, razão pela qual, no contexto da rede das instituições de desenvolvimento da SADC, exigiria destas a implementação de mecanismos e soluções integradas e inovadoras de acesso aos recursos financeiros para uma melhor e efetiva participação da África Austral no mercado internacional.